Oi, moris! Bom dia! Eu sei que aí é boa noite, mas aqui é bom dia, eu acabei de tirar aqui no estúdio e eu vou ter uma maquiagem pra fazer hoje, tá? Aí o que eu vim fazer? Vim mostrar pra vocês os produtos que eu uso aqui no estúdio pra maquiar, tá bom? Paleta de sombra, paleta de blush, base, batons, corretivos, bruma e aí eu quis mostrar pra vocês o que eu uso aqui pra uma maquiagem aí Dá pra usar nas duas ocasiões, tipo uma festa ou uma make casual que eu acho que o segredo tá numa boa preparação de pele Então, vim pra dizer pra vocês o que eu uso aqui Já deixa um like se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? De trabalho Os produtos que eu dou preferência, então deixa um like, comenta bastante aí, tá? Se vocês querem mais vídeo assim, porque vai acabando, a gente vai repondo E bora mostrar o que temos aqui Lembrando que é óbvio, acho que não precisaria nem falar isso aqui, né? Óbvio que todos os produtos têm que estar dentro da validade, tá? Pra você poder passar na sua cliente ou em você mesmo, né? Tem que estar tudo na validade, tá? Pra não dar nenhuma irritação na pele da cliente Pra não dar nenhuma alergia Então é importantíssimo os produtos estarem dentro da validade Beleza? Então, meninas, olha, a mesa já tá arrumada A bancadinha vai ser aqui hoje Porque eu vou fazer cabelo também Então tem umas coisas ali Essa daqui é a minha cadeira Que as meninas sentam pra eu maquiar Ela é irreclinável Essa parte aqui, bem linda Coloca um plástico filme Por conta de higiene E também pra não manchar, né? A cadeira Aí cada cliente que chega Aí eu arranco esse e coloco um novo, né? Mas pra higiene também Bom, de pele Vamos começar com a pele Eu começo limpando a pele da cliente Eu uso uma água micelar comum A minha acabou Eu peguei essa daqui Uma água micelar só pra limpar Tira qualquer resíduo de sujeirinha Suor, sujidade da pele Aí depois eu venho com hidratante Eu gosto desse daqui Inclusive ele é da Avon Aquele bem simplesinho, sabe? Da Avon Mas deixa a pele bem gostosinha Bem hidratada Esqueci o nome Vou deixar o nome pra vocês aí Depois eu venho Com esse Blindagem Da Caterine Hill Que eu adoro os produtos dela Também amo Quero tá comprando mais coisas Acho que tudo é de uma ótima qualidade Então eu quero tá comprando mais produtos dela É, eu passo esse A sequência é mais ou menos essa, tá, gente? Eu acho que eu tô fazendo certo Depois eu gosto de usar esse blur Do Mágico Da L'Oreal Em alguns pontos, tá? E não coloco no rosto todo, não Eu gosto de colocar na linha de expressão Embaixo dos olhos Gosto de colocar no cantinho do nariz No queixo Na testa Mas na região T Eu adoro Que ele tem um efeito blur A pele fica muito linda Tira poros Tira tudo Então eu adoro Esse efeito blur Na maquiagem Aí depois por último De preparação Eu dou uma borrifada Com esse aqui Da Nina Secrets Dou uma borrifadinha Nessa bruminha aqui E começo já Depois dele Com a base A base que eu uso aqui São as bases da Boca Rosa Eu gosto muito Porque acho que tem Uma ótima durabilidade Eu deixei essas duas aqui Porque essas duas São as que eu vou usar já já, né? Se eu não me engano É a Ana E a Adriana Ó, Ana e Adriana Então eu acho que ela é mais Para a Ana Quando ela chegar Eu vou ver qual que fica melhor Mas eu adoro essa base Aqui no estúdio Outra base Eu quero comprar Para atender É a da Bruna Tavares Então provavelmente Depois dessas Eu vou comprar Da Bruna Tavares Mas essa da Boca Rosa Eu amo Ela tem uma durabilidade boa Não é uma base Que abre fácil Na pele E outra Se você faz uma boa preparação Com aquele início Todo que eu mostrei Para vocês A base vai ter uma durabilidade boa E vai ficar bonita na pele Tudo depende Da preparação Que você faz Antes de aplicar a base Mas a base em si Ela é muito boa Então eu adoro ela Aqui no estúdio Aí eu gosto muito De usar esse ventiladorzinho Depois que eu aplico a Bruna Eu gosto de usar ele Porque ele é rápido Tem o ventilador bem Forte até Toda vez que eu aperto Toda vez que eu passo o Bruna Depois eu venho no ventiladorzinho Para secar mais rápido Aí aqui eu tenho Algumas paletas Vou mostrar para vocês Eu tenho essa paleta Que dá É Vamos ver o nome dela Que eu amo Mari Saad Essa paleta aqui É uma paleta de Iluminador Olha que paleta linda Gente Ela é muito Muito linda Eu adoro As meninas gostam muito Dela também Tem vários tons É um quartetinho De iluminador Muito lindo Por sinal Aí eu tenho esse Sexteto De blush Da Louis Ansi Que eu amo De paixão Ele vai bem Em qualquer tom De pele Porque tem bastante tons Então eu adoro Usar esse sexteto Nas meninas Porque além de ele ser Super pigmentado Ele tem bastante opção Para usar Então eu adoro Essas paletinhas Ajuda muito no atendimento De blogaira Também tem essa paletinha Aqui da Bruna Tavares Deixa eu abrir É uma paletinha Mais neutra Que eu amo De paixão Essa paleta Ela tem uma pigmentação Muito boa Ela fica muito linda Na pele também Gente Essa paleta É tudo na vida Tudo na vida Então eu adoro Então eu adoro Essa paletinha Eu acho que ela Vai bem Em qualquer tom De pele Ela é uma paleta Que não dá Para ficar sem Sabe Muito versátil Muito linda Com várias cores lindas Que vai cair bem Todo o tom de pele Então não tem como Deixar de ter ela Aqui no estúdio Eu gosto bastante Dessa paleta Também tenho Essa daqui Da Huda Beauty Essa nude Que eu também adoro Os tons dela Olha só que linda É mais para o rosé Essa daqui Sabe A coisa mais pigmentadas Do mundo A gente tem uma pigmentação Muito, muito boa mesmo Olha só É uma paleta linda Uma fixação ótima Uma pigmentação ótima Mas ela é totalmente Assim voltada Para o rosinha Para o rosé Para uma coisa mais Sabe Marçala Uma coisa mais dia Então eu Deixei como opção aqui Porque a cliente de hoje Ela é bem delicadinha Então pode ser que ela Queira uma make Assim mais rosinha Essa é minha paleta Da vida Da Oceane Ela é muito maravilhosa Também Vários e vários É a paleta que eu mais uso Aqui bem dizer Olha só Porque ela tem vários tons Ela é muito assim Tudo Tem tudo aqui Que eu preciso Esse marronzão aqui Eu adoro Para colocar embaixo No olho Para marcar um pouquinho Esse que está com buraco Que eu uso Para fazer um fundo Esse daqui Que está com buraco branquinho Eu uso muito na sobrancelha Ou para fazer um cut No cantinho do olho Também gosto bastante É uma paleta linda Gente Dá para usar muito Em tudo que é tipo de maquiagem Tem uns tons mais Mais fortes Assim né Mas não tão discreto Azul Verde Amarelo Então Tem para todos os gostos Essa paleta Ela é muito boa Fixação ótima também Eu adoro Essa paleta da Oceane Essa paletinha Da Ruby Rose de pó Eu tenho certeza Que 80 ou 90% De maquiadores Tem ela Porque cara Ela salva a vida Ela salva Dá para fazer contorno Usar ela como pó mesmo Que ela é um pó bem fininho Tem essas opções aqui também De iluminador Tá vendo Aqueles são mais cintilantes Então assim O povo ama essa paleta aqui Até acho que até Maquiador super profissional É Iria gostar dessa paleta Talvez não use Por conta da marca Que tem maquiador Que vai pela marca Mas cara Ela é muito Muito boa Muito boa mesmo Eu amo essa paleta aqui Principalmente para fazer contornos Eu adoro Aí aqui também tem Alguns cílios postiços Olha Eu coloquei esses mais simplesinhos Porque é mais a cara dela Tá vendo Tem esse daqui também Aqui embaixo Esse que tá Último E esse daqui também Eu acho que ela vai gostar Porque Ela é mais simplesinha Ela não é que nem a gente Pirua não Ela gosta de tudo Um pouquinho mais simples Aí aqui tem os meus pincéis Todos lavados Todos lavados Lavei tudo ontem Secou Eu trouxe Aí aqui Ah gente Esse fixador aqui Esse daqui é um fixador É o fixador da Magix Eu gosto de passar ele Depois que eu termino tudo Porque esse fixador da Avon Da Magix Ele é uma cola Ele parece uma cola Então eu aplico ele Por último de tudo Para ele colar a maquiagem mesmo Então Eu coloquei nesse frasco aqui Porque o meu pump Na embalagem original Eu tinha quebrado Mas ele é da Magix Da Avon Ótimo demais Esse fixador Também tem um pozinho aqui Um pozinho solto Que eu gosto de colocar embaixo Na olheira Eu peguei esse clarinho aqui Porque ela é bem clarinha Aí aqui tem algumas opções De batons Esse corretivo também Da Bruna Tavares Eu amo Inclusive é ele Que eu quero começar A usar em mim Eu vou comprar um Para mim Da minha cor Obviamente né Então Eu quero comprar Um corretivo desse Para mim Quero muito usar Porque eu adoro Esse corretivo Nas clientes Gente Ele fica a coisa mais linda Ele não marca Fácil de esfumar Então eu quero também Comprar um desse Para mim Porque eu adoro As coisas da Bruna Tavares Também E tem algumas opções De batons Ó Tem esse delineado Que eu amo Esse delineador Que eu adoro É da Dylos Ó Dylos Cat Ele tem uma pontinha Bem fininha Deixa eu ver Para vocês verem Ó Tá vendo Ele tem uma ponta Bem, bem fininha Então eu adoro Esse delineador Para fazer gatinho Sabe Ele puxa bem Ele deixa Dá para ficar Com a mão firme Com ele Sabe Então eu adoro Esse delineador Aí tem algumas opções De batons Aqui ó Geralmente elas trazem O batom delas Porque elas vão Fazer retoque Né Lá Então Elas Geralmente traz Os batons Para depois Elas usar Lá na festa Essa é a cola Que eu uso Na No cílios postiços Eu gosto muito Dessa cola aqui Esse daqui É os pincéis Para batom Ó Que eu uso Para aplicar o batom Eu não passo direto No pincel do batom Eu coloco aqui E passo na cliente Higiene Para evitar também Qualquer coisa Qualquer irritação Ah esse daqui Eu gosto muito gente Esse daqui É de sobrancelha Como ela é loirinha Eu trouxe esse daqui Tá vendo ó Loiro Para não ficar tão escuro Né Nela ó Então eu vou usar Esse daqui nela Eu amo esse gel Aqui de sobrancelha Da Avon Ele é muito Muito bom E aqui dentro Tem algumas coisas Tem alguns lápis Mais batons Alguns pigmentos Ó Esse daqui Inclusive eu comprei Na Shopee É muito lindo Os pigmentos Ó Que eu adoro Lápis De máscara de cílios Diluidor de maquiagem Essa pastinha de sobrancelha Eu também gosto muito dela Essa daqui ó Também gosto demais dela Mais pigmentos Máscara de cílios Deixo aqui também E eu acho que é só né O algodão Para eu poder passar O água micelar Na cliente Né Eu amo esse pincel da Natura Que é duo Blush E pó Blush E pó Eu amo E é isso amor São os produtos Que eu uso aqui Gosto muito Eu acho que era Para fazer uma maquiagem Muito perfeita Com uma durabilidade Muito boa Graças a Deus As minhas clientes Nunca foram de reclamar Da maquiagem Que não durou Que caiu Que não sei o que Não Elas sempre falam Que duram bastante Que ficam com dó Depois na hora de tirar Porque elas chegam em casa Ainda tá intacto Mas aquilo que eu falo Para vocês sempre Eu acho que uma boa Preparação de pele É o que faz a maquiagem Durar a festa Toda o dia inteiro Tem que ter uma preparação Boa Essas etapas Todas aqui É o que eu mostrei Para vocês Antes de chegar na base Então eu acho que É o que segura A maquiagem É isso E de cabelo Como ela vai fazer Só um meio preso Meio solto Eu gosto de usar Uma pomadinha em pó Eu gosto dessa daqui Da Troia Para na hora de fazer O Babyliss Segurar bastante O Babyliss Aí para finalizar Eu coloco um pouquinho Desse spray O Babyliss Eu uso esse daqui Uma marca que nem É tão conhecida Morina Foi super barato Acho que eu paguei uns 60 reais Nele No Mercado Livre Mas me atende muito bem E elastiquinhos Falta pegar o grampo Inclusive Então esse daqui Que eu uso Vou usar no cabelinho De Laú Gente Esqueci de mostrar Essa é a esponjinha Que eu gosto de usar Aqui no estúdio São esponjinhas Da Shen Elas são muito fofas Lembra 90% A esponjinha Da Mari Saad Sabe Aquela esponjinha Super famosa Então lembra muito A esponjinha da Mari Saad Então eu tenho bastante Dessas esponjinhas Aqui da Shen Acho que eu tenho Umas 12 10 Comprei mais Tá pra chegar Eu adoro Indico demais Pra quem é maquiadora Ou você que gosta De se maquiar Essas esponjinhas da Shen Essas pretinhas Assim São muito boas E isso, morros Eu espero muito Que vocês tenham gostado De conhecer meus produtinhos As coisinhas Que eu uso aqui no estúdio Tudo com muita responsabilidade Tá, gente Eu uso esses produtos Porque eu sei Que são produtos Que desde quando Há 4 anos Eu faço isso Eu sei que nunca Deu nenhuma irritação Nunca deu nenhuma alergia Nas clientes Então isso é muito importante A gente focar Observar Perguntar Se deu alguma alergia Se deu alguma irritação Tá tudo bem Tá tudo ótimo Tô até com dó De tirar a maquiagem Que é o que eu escuto bastante Mas vocês viram Que não são coisas Extremamente caras Né Não são São coisas assim Na faixa mesmo Assim de 60, 80 reais Nada abusivamente caro Então funciona Fica uma pele bonita Fica uma pele legal E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comentem bastante Se vocês querem mais vídeos Mostrando as coisinhas Que eu uso aqui no meu trabalho Tô pra comprar mais produtinhos Quero testar outros produtos também Como disse pra vocês Quero comprar a base Da Bruna Tavares Pra atender aqui Porque eu amo corretivo Então eu quero comprar Algumas coisinhas dela também Da Alice Salazar Também quero comprar Alguns batons Pra deixar aqui Comentem se vocês já usaram Se vocês também me indicam Tá bom minha vida E é isso Deixa um like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Estamos voltando com tudo A gente se encontra no próximo vídeo Te espero Tá bom? Beijão E até mais